Responsabilidade Responsabilidade é você responder pelas suas ações e cumprir suas obrigações. Ser responsável é fazer algo que é importante. É dar conta de alguma tarefa que você tem o dever de fazer. Nós somos responsáveis por manter o nosso ambiente em harmonia. Ser responsável com a natureza é não desperdiçar água. Jogar lixo no lixo. Em nosso dia a dia, temos as nossas responsabilidades, das quais não podemos nos esquecer. Devemos ser responsáveis com nossas tarefas escolares também, como fazer o dever de casa. Eu me sinto responsável quando faço coisas para ajudar as pessoas. Responsabilidade é algo que faz todo mundo se sentir feliz. Além disso, faz com que eu me sinta importante também. Música Música Legenda Adriana Zanotto